Mils, no lado esquerdo do meu coração aqui, bota a minha lapela aqui da Aramis e também da alfaiataria Persona. Eu tô homenageando aqui, ó, lá em cima o papão. É, o papão, o papão, o papão tá fazendo hoje 100 anos. Pois aqui temos a Ponte Preta que ganhou e temos o Bahia. Bora Bahia, minha porreta! Doutor Osmar de Oliveira, você que narrou...